Música Esse que exibe as duas garrafas é um funcionário do Parque Nacional. Ele também participou da ação. Olha, se engana ao pensar que ele está feliz por mostrar o resultado da primeira ida em busca de lixo nas águas do Rio Iguaçu. Frascos de perfume, fraldas, garrafas de agrotóxicos que a gente mais encontra, rígidos plásticos de todo tipo, a gente encontra bastante. Olha, o trabalho é feito de forma minuciosa pelos participantes, viu? Eles vão nas margens onde geralmente se encontra vestígio da ação de forma irregular do homem. O rio nasce lá em Curitiba, então os lixos vêm desde lá, que vem passando e aqui chega. É um dia inteiro em busca da limpeza do rio. Serve também para comemorar o Dia Mundial da Água, que foi criado na década de 90. Alguns dados disponibilizados pela ONU, a Organização das Nações Unidas, revelam que essas ações de forma irresponsáveis dos humanos, faz com que a água não esteja regular para o consumo próprio. Só para você ter uma noção, cerca de 20% da população mundial não tem acesso à água limpa. Bom, e se isso ainda é pouco para você, vamos agora para dados de uma pesquisa feita pela Unicef. Essa pesquisa é mais preocupante ainda, se trata de mortalidade infantil. Cerca de 1.400 crianças menores de 5 anos morrem todos os dias no mundo pela falta de água potável, saneamento básico e higiene. O Dia Mundial da Água, então, na prática serve para dizer Ei, você aí, que tem uma água limpinha todos os dias, cuide bem dela, viu? A valorize. É um sentimento de colaboração com o pessoal aqui do parque. É uma ação importante, uma ação de conscientização ambiental, de divulgação, de a gente mostrar para outras pessoas e para a nossa sociedade que é importante a gente preservar os nossos recursos naturais, os nossos parques. Essa ação que é realizada todo ano é para a preservação do meio ambiente, conscientização das pessoas e também para deixar esse lugar, que é considerado uma das sete maravilhas do mundo, muito melhor, mais limpo e bem mais bonito para esses turistas que visitam diariamente as cataratas do Iguaçu. E olha, vou te dizer uma coisa, até as selfies, depois do lugar ficar todo limpinho, ficam mais bonitos. Além dos trabalhos feitos no Rio Iguaçu, na parte de cima, enquanto os turistas passeavam tranquilamente e se encantavam com as quedas, bombeiros trabalhavam firme na limpeza também. O Corpo de Bombeiros, que normalmente só está envolvido em desastres e tragédias, atuando com resgate, combate a incêndio e todas as demais atividades do Corpo de Bombeiros, hoje está trabalhando com essa atividade social e socioambiental em que as nossas equipes estão aqui em apoio ao pessoal do Catratas S.A. e do Parque Nacional no recolhimento de lixo em toda a encosta do Rio Iguaçu até as cataratas, efetivamente. Só da parte de cima foram retirados três sacos de lixo cheios. Apesar do número expressivo, desde o começo da ação até hoje, já houve evoluções consideráveis. Essa ação vem surtindo um efeito bastante interessante, considerando já os primeiros anos que a gente participou e eu estava presente, o acúmulo de lixo era bem maior. É satisfatório. Só da gente ver que o mundo inteiro vem aqui nos visitar e ver um ambiente limpo, já é a imagem da cidade que fica. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto